Oi pessoal, tudo bem? Vocês conhecem a ONG Paraíso dos Sucinhos? É muito legal. Eles pegam os animais que estão abandonados na rua, dão um trato neles, por exemplo, esse aqui, esse simpático aqui. Então, dão um trato e depois eles oferecem para adoção. Mas eles vivem de doações. Então, eu queria que vocês procurassem o Instagram, o Facebook deles, para vocês colaborarem também a essa causa tão nobre e, poxa, ajudar esse amigão e muitos outros. É isso aí.